Bom dia, CatNap! Bom dia, bom dia! Levanta, 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 levanta! Vamos começar o dia! Tipo, Dog Day, comece o dia. Faz sentido eu te acordar, não é? Ai, que horas são? Se não me engano, hoje é sábado, não é? Bom, hoje é sábado, exatamente, podemos passar o dia todo com a cabina, VTV, piscina, não tem mais aula da Delight chata. Então, o que você quer fazer? Primeiramente, antes de eu te responder, eu tô com uma fome. A mamãe já fez o café da manhã? Bom, é verdade, sempre começa o dia com uma boa refeição, como sempre a Piki diz. Então, com certeza, ela deve estar lá embaixo, eu já tô sentindo o cheirinho, vamos descer! Vamos, vamos! Mãe! Vai, vai! Ô mãe! Ô mãe! Oi! Bom dia, meninos! Eu tô sentindo o cheirinho de um pangê! Que que é um cheirinho de um pangê? Exatamente! Acertou! Acertou isso mesmo! Você tá bem? É claro que eu tô bem! Vocês não tão vendo que eu tô bem? Minha professora disse que quando a gente faz esse barulho... Atchim! É senão que a gente tá doente! Não, vocês tão malucas! Eu não tô doente! Eu tô fazendo a comida de vocês, inclusive já tá pronto, vocês vão querer comer! Não precisa mentir! Não, não, não precisa mentir pra gente! Se você tiver doente, eu e Dog D, nós somos ótimos médicos! A gente joga aqueles jogos de suporte! A gente é o melhor que tem! A gente pode cuidar muito bem de você! Não, não, meninos! Eu também não preciso disso, não! Vocês tão só com impressão disso! Tudo bem! Tudo bem, então! Vamos tomar café! Se ela tá bem, então vamos começar o dia, mãe! Ó, depois do café da manhã, a gente pode ir na piscina! Ah, eu acho que não tá um clima muito bom pra piscina! Eu acho que melhor vocês ficarem aqui dentro mesmo! Claro que tá, mamãe! Olha lá fora, tô vendo o perco-íris! Cadê? Cadê? Uau! Que dia lindo! Por que vocês não comem? Eu acabei de terminar de fazer, deixa pra comer agora, porque senão vai esfriar depois, hein! Ó, que tinha pedido de soco pra mim! Salve, mamãe! Foi bom, gente! Mãe, já que você tá espirrando, você tinha que beber muita água, por que que você não bebe? Ah, eu tô tomando... Desculpa, gente, a minha cabeça acho que não tá muito boa hoje, não! Nossa, tudo bem! Ó, qualquer coisa, não tenha vergonha de pedir ajuda! A gente adora ajudar, né, Ketinep? Bom, a gente aprende a cozinhar qualquer coisa, a gente sabe fazer um suquinho! Então, mas é porque eu não posso deixar vocês fazerem as coisas, sabe? É muita responsabilidade pra vocês e eu não quero que vocês façam tudo isso sozinhos! É tão legal você se preocupando com a gente, ela tem razão, Ketinep! Tá, mas hoje, só pra garantir, você não vai fazer absolutamente nada! Quem vai arrumar a casa, vai cozinhar, vai ser eu e Dog Day! Você vai ter que ficar de cama, mamãe! Você vai ter que ficar de cama, não! Ah, sim! Ui! Ai, tudo bem, já acho que... Nossa, você tá péssima! Você dormiu que horas, mãe? Ai, eu nem lembro, acho que... Eu nem consegui dormir direito, tava suando frio a noite inteira! Nossa, Ketinep, era pra você ter ajudado ela a dormir! Pessoas doentes não conseguem dormir tão bem, porque ficam espirrando! Nós temos que ser prestativos! Onde é que tá a vassoura, mãe? Uma coisa que faz muito mal pro nariz é a sujeira, não é? É a poeira! Eu não varrei a casa hoje, eu esqueci! Não se preocupa, mãe! Nós estamos aqui pra ajudar! Vamos pegar a pá e a vassoura, a gente vai varrer toda a poeira dessa casa! E você vai melhorar! Ah, tá certo, então! Obrigada, viu, meninos? Vem Dog Day aqui fora! Eu achei a pá e a vassoura! Rapaz, tá aí! Ó, eu quero ser a pá! Eu vou ser a vassoura! Rapaz, vamos entrar, vamos entrar, vem! Põe a pavinha! Peguei a vassoura! Ó, a gente é muito prestativo! Ei, a vassoura caiu na minha mão! Ai! Será que dá pra voar igual uma bruxa? Eu acho que sim! Só não se esqueçam de tomar cuidado na hora de vocês varrerem embaixo dos tapetes! Eu acho que é melhor eu ficar meio longe pra não subir o pó e piorar a minha situação, né? Nos chame a partir de agora de Super Dog Day Catinep! Que a gente vai conseguir! Eu achei! Nossa! Uau! Você tá mentindo! Você não pode ficar doente, gente! É criança! Não! Não é que... Põe logo aqui! Nossa! Tá com muita poeira a casa mesmo! Vem, Catinep! Ó! Passa a vassoura aqui! Vai, eu tô com a pá! Vai, vai! Hã? Vai! Ai, cansar muito varrer! Mãe, como que você aguenta fazer uma vida inteira? Ai, que... Ai! Dog Day, você não tá tentando! Larga a vassoura e a pá! A gente tem que fazer algo mais produtivo! Meninos, vocês têm certeza? Qualquer coisa eu chamo alguém pra fazer esse trabalho! Vocês não precisam mesmo fazer isso! Não, 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 não! Mãe, não precisa! Até porque se precisar de alguém, você vai gastar dinheiro! É, não vai ser tudo bem! Eu... Ai, eu tô começando a ficar com o nariz entupido! Vamos lá pra fora! Ah, ó! Os médicos sempre dizem que respirar umas plantas, umas flores... Nossa, sou estranho falar assim! Mas o verde faz bem pra saúde! Vale a pena sair de casa, então, já que a gente tem um quintal maravilhoso! Talvez eu fique melhor se eu respirar o ar puro mesmo! Vem, 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 bora! Vamos lá fora, lá fora! Olha! Que dia lindo, mãe! Poxa, pena que você ficou resfriada no melhor dia! Aqui, ó! Já tá se sentindo melhor de estar aqui fora? Poxa, eu até que tá bom mesmo o dia hoje, mas... Ai... É uma droga ter que tá assim! Eu queria poder ajudar vocês pra se divertirem, mas... Me perdoem, meninos! Eu não sei o que aconteceu comigo! Mamãe, eu achei seu chinelo! Eu acho bom você botar no seu pé pra você não pegar mais resfriado! Não fica tocando nas boas delas com isso! Vem, bota aí! Ela não usa chinelo! Eu acho que isso daí não cabe no meu perno, não, mas... Ah, então ela te joga fora! Tchau, chinelo! Peguei! Suquinho faz bem, não faz? Eu acho que faz, pelo menos faz sentido! Ó, suco de laranja! Ah, se for fanto, eu acho que faz... É a mesma coisa que um suco, vai, pega! Ah, é... Tá bom! Apple juice, é de maçã, você não sabe inglês! Por que te nepeu? Tô filmando aranha! Ai... Olha, mamãe! É por isso que a gente tinha que contratar alguém mesmo, ó! E ela pegou uma borboleta! Tá, tudo bem, dane-se, aranha! Ai, eu peguei esse cupcake lá do sótão! Esse cupcake tava do sótão? Eu acho que é melhor você não camber ele! Deixa... Deixa ali na... Ah, não! Hum! Delícia, viu? Não tinha na... Ai! Pois é, pode ficar no nosso quarto, mãe! Ele só tá com um pouquinho de mofo, mas ele tá muito, muito bom! Como assim o quarto de vocês tá com mofo? É que a gente não abre a janela! É! É que venta muito! Entendi! Tá tudo bem, eu acho! Vai, mãe! Aqui, mãe! Eu não acho que eu precise ficar no quarto de vocês, eu tenho minha cama! Ah! Mas a nossa cama é tão boa! Foi você que comprou! É, eu sei, mas ela é a cama de vocês! E eu tenho a minha! Eu acho que não precisa! A minha é maior, ela é mais confortável! É... É verdade! Não, 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 não! Mamãe, que feio! Tem muita gente que... Que não tem cama! E... Que isso é muito preocupante! A gente não tá conseguindo fazer nada! Lembra que ela nos ensinou... Que que é pior isso! Lembra que ela nos ensinou que a gente pode ligar pra polícia, ambulância? Eu acho que ela tem que... Ela tem que ir pro hospital! Deixa eu ligar! É o jeito! Ela tem que ficar bem pra amanhã! Alô! Ambulância? Sim! Nossa, mamãe tá... Fala um endereço! Ela... Ela tá morrendo! Sim! Morrendo! Ela tá cuspindo muito sangue no chão! E... E... Muito! E... Ela... Ela perdeu as pernas! Sim! Por favor! Endereço? A gente mora numa casa! Sim! Ó, pronto! Eles tão vindo! Mamãe, você vai pro hospital! Peraí! O que que você tava fazendo com esse... Você ligou pra alguém? Ligamos! O que que... Vocês ligaram pra ambulância? Eu não tô... Não! A gente ligou pro 190! O quê? Ó, mamãe! Eles chegaram! Eles tão no portão! Peraí! Polícia! 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 A gente ligou pro 190! A gente ligou pra ambulância!